O sorriso estampado no rosto demonstra a felicidade de Dona Maria Moraes após a ajuda recebida da população de Parauapebas Sexta-feira em diante foi até hoje o povo ligando, o povo mandando sexta o povo que não acertava me ligava ganhei muita coisa, não tenho nem como agradecer ganhei fornos e o povo sempre ligando, mandando dinheiro meu filho montou a loja dele, é muito emocionante não tem nem como agradecer a população é a gente saber que ainda tem muitas pessoas do coração bom No dia 2 de agosto, nossa equipe de reportagens esteve na residência de Dona Maria e encontramos uma mulher triste, sem alimentos para os filhos e sem nenhuma perspectiva de vida Após a matéria ser exibida, a dona de casa grávida e sem emprego recebeu muitas, mas muitas doações Mãe e filhos que antes dormiam no chão foram agraciados com quatro camas emoção que tomou conta de Dona Maria ao ver os filhos dormindo bem Quando eu acordei à noite, a Tsunamita dormindo do meu lado que ela dormiu comigo na outra beliche ali, na outra cama aliás eu sentei, fiquei olhando, muito emocionante eu cheguei até a chorar, sabe? e agradecendo a Deus, eu falei assim, obrigada Gustavo, de apenas 13 anos, sempre teve o desejo em ajudar a mãe e ele conseguiu ajuda para montar sua própria loja e irá trabalhar com manutenção de celular em breve, o empreendimento será inaugurado aliás, a ajuda foi muito boa, né? eu estava sem meses para o escritório aqui, para minha assistência sem bancada, né? sem cadeira para os clientes aí, graças a Deus, veio um advogado aí e me ajudou bastante teve outro aí que me deu bastante película aí A dona de casa, emocionada, agradece a todas as pessoas que ajudaram a família e faz um pedido especial aos órgãos competentes da cidade Eu quero pedir para o povo da habitação, a equipe, o proprietário lá dos apartamentos que ele possa me ajudar, porque eu sei que tem muito apartamento desocupado muita gente desistiu, muita gente não quis outros foram e desistiram e foram embora por favor, eu queria pedir para o dono lá, o secretário geral que estiver me assistindo, que estiver me ouvindo por favor, me ajuda para me mudar antes de ganhar meu filho porque eu vou ficar mais tranquila é mais um conforto para ele